Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Na manhã desta quarta-feira doze, a Polícia Civil cumpriu mandados de prisão expedido pelo juiz da comarca de Piuí, doutor César Rodrigo Iotti, em desfavor de Tiago Couto Pereira e de Geraldo dos Reis Pereira. Tiago é um dos condenados pelo crime de assassinato que há quase quinze anos atrás tirou a vida do DJ Július Bill em Piuí. O Jornal da Onda ouviu o investigador da Polícia Civil, Reinaldo dos Reis, que nos falou que a Polícia Civil esteve em Formiga e logrou êxito em prender Tiago. A justiça decretou o mandato de prisão, Tiago, referente ao caso Július Bill. E nesta manhã a equipe da Polícia Civil aqui de Piuí foi até Formiga e logrou êxito em localizar o Tiago e efetou a prisão dele. E será levado, né, depois após o cumprimento aqui do mandato de prisão, será levado até o presídio de Piuí. Ouvimos também a irmã da vítima, Maria Camargos, que disse que finalmente a justiça está sendo feita. E agora, graças a Deus, o mandato de prisão saiu. De certa forma, a gente está um pouco aliviado, né, não vai trazer meu irmão de volta, porque o mais importante para nós era a vida dele. Mas tem que ter justiça nesse mundo, não pode acontecer um crime igual aconteceu com ele e ficar impune. Tiago e Geraldo foram condenados inicialmente ao regime fechado com pena de 13 anos e 8 meses após esgotados os recursos. Participe do Jornalismo da Odoeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o Departamento de Jornalismo. Pelo WhatsApp, trinta e sete, nove oito dezesseis dez zero três.